11 belas mulheres disputam o título de Rainha da Expovil 2015. Cada uma possui sua beleza particularizada, mas todas compartilham o mesmo desejo, o de representar a beleza vilienense em um dos maiores eventos da cidade. Olhando assim para elas, é quase impossível você escolher a sua preferida. Por isso, vamos te dar uma ajudinha. Hoje vamos apresentar o perfil de duas das candidatas. Karen Santos Gilvânia Donato Karen e Gilvânia prometem dar muito trabalho aos jurados. As duas possuem todas as características necessárias para se tornarem rainha da Expovil. Mas qual é a idade dessas moças, hein? 19 anos. 24 anos. E a profissão? Eu sou vendedora. A beleirinha. Com tanta beleza assim, será que essas moças são casadas, solteiras, namoram? Solteira. Casada. E o maior sonho delas, qual será? Construir uma família. Nesse momento, ser rainha da Expovil, mas pretendo terminar a faculdade, ter uma carreira mais instável. Agora, com os preparativos para o baile da rainha, as meninas estão sempre ocupadas. Mas e nas horas vagas, o que elas gostam de fazer? Gosto de ir para a academia, de dar uma volta. Pescar, viajar, essas coisas. Agora, uma pergunta que foi difícil responder. Por que elas merecem ser rainha da Expovil? É sonho. Estou me dedicando bastante. Sempre quis me candidatar e eu tive oportunidade. Não digo assim que eu tenho que ser não, mas eu estou tentando, estou me esforçando. Bom, eu estou me dedicando muito e acredito que Vilhena tem que ser representada por uma pessoa esforçada, dedicada. Eu acho que eu me encaixo. Agora vamos fazer um jogo rápido com as nossas candidatas. Eu digo uma palavra e elas me dizem a primeira coisa que pensarem ao ouvir essa palavra. Amor. Complicado, bem complicado. Família. Amo, de paixão, minha família. Amigos. Tem muito poucos. Fé. E fé para mim é muito importante. Deus. Principalmente. E por último, Expovil. Uma festa linda, maravilhosa e o que eu mais quero aqui é representar ela. E para finalizar, me diz aí, meninas, qual a frase favorita de vocês? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Viva intensamente, desconfie do futuro e siga em frente. E aí, gostou dessas candidatas? Então fica ligado aqui na TV Alamanda, porque amanhã vamos conhecer a Beatriz Beato e a Gesiane Alves. E aí, gostou do futuro e siga em frente. E aí, gostou do futuro e siga em frente. E aí, gostou do futuro e siga em frente. E aí, gostou do futuro e siga em frente. E aí, gostou do futuro e siga em frente. E aí, gostou do futuro e siga em frente. E aí, gostou do futuro e siga em frente.